Há um som nesse lugar Pra assarar tuas feridas Pra levantar os abatidos Há um guento escolhido Pra curar o interior Há um som nesse lugar Pra ministrar sobre a cidade Pra ministrar sobre tua vida Sobre tua casa A benção do Senhor Há um som nesse altar Como águas cristalinas Que jorram dos teus rios Que jorram dos teus rios Há um som nesse altar Pra quem faz tua vontade É verdadeiro adorador Há um som nesse lugar Pra assarar tuas feridas Pra levantar os abatidos Há um guento escolhido Pra curar o interior Há um som nesse lugar Pra ministrar Pra ministrar sobre a cidade Pra ministrar sobre a cidade Ministrar sobre tua vida Sobre a tua casa A benção do Senhor A benção do Senhor Há um som nesse altar Como águas cristalinas Que jorram dos teus rios Senhor Senhor Há um som nesse altar Pra quem faz tua vontade É verdadeiro adorador Há um som nesse altar Como águas cristalinas Que jorram dos teus rios Que jorram dos teus rios Há um som nesse altar Pra quem faz tua vontade É verdadeiro adorador A reunião está nos seus momentos finais E há sinais de corações tocados E impactados Se arrependendo no altar Batalhas estão sendo vencidas Pela fé eles conseguem romper Perdão e misericórdia Muitos estão a receber O altar é para isso O altar é para isso O altar é para isso É o lugar de deixar o seu fardo E por um fim a toda dor É ali que o desprezado Descobre que tem valor O altar é para isso 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 É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar Um pai está orando Por um filho Por um filho E uma mãe Faz votos Faz votos no altar O altar é para isso O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do encontro É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra vida enfim mudar É o lugar do encontro com Deus Um coração Um coração de mãe em pedaços Um homem no fundo do poço Um jovem procurando a saída Pra sua vida No altar Eu vi pessoas complexadas Se sentindo zero à esquerda Se sentindo zero à esquerda De nada Transformadas pela obra Do espírito De vida O que acontece no altar Ninguém esquece O que acontece no altar Ninguém esquece Ninguém esquece Mudança total de vida É a água da vida direta da fonte Só quem se prostra Só quem se prostra no altar Alcança os montes O que acontece no altar Ninguém esquece O que acontece no altar Ninguém esquece Mudança total de vida É a água da vida direta da fonte Só quem se prostra no altar Alcança os montes No altar Um coração de mãe em pedaços Um homem no fundo do poço Um jovem procurando a saída Pra sua vida Pra sua vida No altar Eu vi pessoas complexadas Se sentindo zero à esquerda De nada Transformadas pela obra Do espírito De vida O que acontece no altar Ninguém esquece O que acontece no altar O que acontece no altar Ninguém esquece Mudança total de vida É a água da vida direta da fonte Só quem se prostra no altar Alcança os montes O que acontece no altar Ninguém esquece O que acontece no altar Ninguém esquece Ninguém esquece O que acontece no altar Mudança total de vida É a água da vida direta da fonte Só quem se prostra no altar Alcança os montes Alcança os montes Não 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 há outro lugar Onde eu Possa encontrar A solução Pras lutas E pras guerras Que onde vi Nem anos de estudos Poderiam Poderiam explicar O que acontece aqui O que acontece aqui O homem natural Não poderia entender As coisas loucas As coisas loucas Que o altar Nos chama pra fazer É como andar Por sobre as águas Não tem explicação A gente Apenas crê O altar O altar O altar Acalma Tempestades No altar O pobre é exaltado E recebe provisão No altar O sábio É confundido No altar Tem chance Pros perdidos E o que antes Era impossível Se torna Algo natural No altar Tem vida Pra quem Ouve A voz De Deus No altar Eu tenho tudo O que eu preciso No altar Encontro forças Pra recomeçar No altar Enfermos São curados E eu vejo Lares transformados No altar Eu quero estar No altar Eu vejo Vidas restauradas A sabedoria humana No altar No altar Não vale nada No altar Milagres Acontecem Coisas que o dinheiro Nunca poderá pagar No altar Só acontecem no altar No altar No altar No altar Eu tenho tudo O que eu preciso No altar Encontro forças Pra recomeçar No altar No altar Não vale nada Não vale nada No altar Milagres acontecem Coisas que o dinheiro Nunca poderá pagar No altar Só acontecem no altar só acontecem no altar me ensina a te adorar Senhor buscar a tua face eu quero te render meu Pai adoração dos anjos e vem purificar meu ser me lave em tuas fontes me ensina a descer Senhor pra alcançar Deus monte no coração te ergo um altar incenso de louvor eu vim pra te ofertar me invade a alma com a tua luz luz a honra e a glória a ti Senhor Jesus no coração te ergo te ergo te ergo o altar incenso de louvor eu 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 vim pra te vim pra te adorar te adorar Senhor buscar a tua face eu eu quero te render meu Pai adoração dos anjos e vem e vem purificar meu ser me lave em tuas fontes me ensina me ensina a descer Senhor pra alcançar teus montes no coração te ergo o altar incenso de louvor eu vim pra te ofertar me invade a alma com a tua luz a honra e a glória a ti Senhor Jesus no coração te ergo o altar incenso de louvor eu vim pra te ofertar me invade a alma com a tua luz a honra e a glória a ti Senhor Jesus o jesus o altar é o lugar encontro com ele o altar é o lugar do encontro com ele É o lugar de matar a carne e viver pelas obras do Espírito É no altar que se pratica a fé, inteligente no Senhor Jesus Cristo O altar de Deus é feito pra isso O que procede da alma é só emoção, é ilusão Não produz fruto de santificação O que procede do Espírito é vida e realização É o nascer de novo, é nova criação Hoje eu vim sacrificar pro teu altar Deixo o melhor que há em mim no teu altar Meu Deus O Espírito Santo testifica com eu Eu sou filho de Deus A minha vida no altar é de Deus Hoje eu vim sacrificar pro teu altar Deixo o melhor que há em mim no teu altar A minha vida no altar é de Deus O que procede da alma é só emoção, é ilusão Não produz fruto de santificação O que procede do Espírito é vida e realização É o nascer de novo, é nova criação Hoje eu vim sacrificar pro teu altar Deixo o melhor que há em mim no teu altar Meu Deus O Espírito Santo testifica com eu Eu sou filho de Deus A minha vida no altar é de Deus Hoje eu vim sacrificar pro teu altar Deixo o melhor que há em mim no teu altar Meu Deus O Espírito Santo testifica com eu Eu sou filho de Deus A minha vida no altar é de Deus O Espírito Santo testifica com eu A minha alma suspira A minha alma suspira e desfalece Pelos teus atos O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si Eu encontrei Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Bem-aventurados Bem-aventurados Aqueles que habitam Em tua casa Pois Pois Um só dia Senhor Nos teus atos Nos teus átrios Eu encontrei Eu encontrei teus altares Não 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 Bem-aventurados Aos que vivem Corretamente 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 Eu encontrei Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei Eu encontrei teus altares Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Se eu Amém 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 Amém.